Oi gente, tudo bem? Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que pudim super combina com as comemorações do final de ano? Então eu trouxe essa receita de pudim de leite em pó maravilhoso para vocês, então vem comigo aprender. Essa receita é super fácil e aqui todo mundo ama. Primeiro a gente vai começar com o caramelo, que é uma xícara de açúcar, as minhas xícaras é de 200 ml, você pode estar fazendo também na xícara de 240 ou outra que você tiver aí na sua casa, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai ligar o fogo e vai deixar começar a derreter um pouquinho que você vê que já está derretendo e a gente começa a mexer. Prontinho, já começou a derreter e agora a gente vai mexer sempre, né? Para não queimar, vou baixar aqui um pouquinho o fogo, eu vou mostrando aqui o passo a passo para você ver, ó, que não tem segredo, ele fica pedaçudinho, ó, e aí é só continuar mexendo. Se você perceber que ele ficou assim muito escuro, nessa cor tá bonita, né? Mas se você perceber que ele tá escurecendo muito, você vai controlando o fogo, tá? Ó, aqui eu já vi que ele tá numa temperatura bem boa, ó, aí eu vou controlando o fogo, vou baixando. Pronto, aí quando você vê que tá assim, ó, bem dissolvidinho, aí a gente vai colocar meia xícara de água quente. Aí espera acalmar um pouquinho e começa a mexer novamente até dissolver tudo. Prontinho, ó, você viu que já dissolveu tudo e às vezes fica, tipo assim, um pedacinho de açúcar não tem problema no final, tá? Porque daí, na hora que ele estiver no forno junto com o pudim, aí já dissolve tudo, tá? Então agora vamos bater o pudim. Antes de bater o pudim, eu já vou colocar a calda aqui na forma. A minha forma mede 20 por 8. Agora a gente vai bater o pudim, tá? Eu vou usar 2 ovos 10 colheres de sopa de açúcar 16 colheres de leite em pó E 500 ml de água Aí agora a gente vai bater por 5 minutinhos, tá? Pra deixar sem cheiro de ovo, tá? Se essa receita já tá na sua listinha pra você fazer aí pro final do ano, já deixa o seu like aqui Que eu vou gostar muito, vou ficar muito feliz Aí agora eu vou colocar ele em banho-maria, já deixa a água quentinha Pra ajudar no processo do cozimento, tá? Assim, mais ou menos 1 centímetro de água Tá bom? Gente, aí Se você quiser O processo de cozimento mais rápido Aí você não coloca o papel alumínio Mas aí vai ficar uma película escura aqui Tá bom? Ou se você preferir, coloque o papel alumínio Demora um pouquinho mais pra assar Então, sem o papel alumínio Acredito que em 50 minutos, 1 hora, tá pronto Com o papel alumínio Vai mais ou menos 1 hora e 10, 1 hora e 20 E eu vou assar ele a 200 graus O pudim já está pronto Pra você saber se ele está no ponto certo É quando você coloca um palito de dente Ou uma faca, ou um garfo Que você enfia no pudim E tira, ele está limpinho Aí pronto, aí ele está bem assadinho Aí pode tirar do forno E vocês viram, ó Ficou douradinho Porque eu não coloquei o papel alumínio Mas pra mim não tem problema, tá? Aí a gente vai passar a faquinha Na lateral Se não desgrudar o pudim A gente leva no fogo Pra desgrudar ele, tá? A gente vai dar uma balançadinha Pra ver se ele soltou Ó, tá vendo? Tá completamente soltinho Então não precisa levar no fogo mais Agora eu vou virar Aqui deu um pouquinho de calda Porque eu coloquei no fogo a forma, né? E dissolveu o que ficou grudadinho No fundo da forma E ainda deu bastante caldinho Gente, fala sério Olha que pudim lindo Esse pudim É o pudim favorito da minha filha Ela ama esse pudim E aí, na casa de vocês Tem gente que gosta de pudim? Olha só que cremoso E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima receita Tchau 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 Tchau